Mais um PC game que entrou na loja do problema de formatação. O M2 queimou, teve que ser substituído. E fazendo isso, nós temos que instalar um novo sistema operacional e seu armazenamento. Depois de fazer a formatação, esse PC ficou com alguns drive pendentes. Já instalei o áudio e instalei a rede. Agora falta instalar o drive original dessa placa de vídeo, RX 550. Vamos tudo no passo a passo pessoal, aprender a instalar esse drive. Vamos entrar no site do fabricante. Vamos chegar aqui na tela do PC e vamos abrir qualquer navegador. E vamos pesquisar drive RX 550 4GB. Que é o modelo dela. Vamos dar um clique aqui nesse primeiro link. No site oficial aqui dessa placa de vídeo. Você seleciona o seu sistema operacional. Ele é compatível com o Windows 7 64, o Windows 10 64 e o Windows 11 64. Essa placa mãe aqui pessoal, é uma placa mãe ASUS. O modelo dela é uma prime H510 M traço E. Vamos então aqui, baixar o drive. Eu estou usando ainda o IDR nessa máquina. Vou clicar nessa setinha. E aqui carrega as atualizações dos drives. Sempre a gente pega aqui, é o primeiro aqui ó. Que no caso é a última atualização. Vamos dar um clique. Que aqui ela começa a baixar o arquivo. Depois que baixar, a gente vai fazer a instalação lá por dentro da pasta de download. Então, o nosso drive já foi baixado. Vamos clicar aqui no explorador de arquivo. Vamos vir aqui em download. E vamos dar aqui ó, dois cliques. Nesse aplicativo que vai fazer a instalação do gráfico de vídeo. Vamos clicar em sim para nos permitir. Podemos fechar aqui. Que já está começando a fazer a instalação do driver. Essa aqui é uma placa mãe ASUS Prime. O modelo dela é H510 M traço E. É um PC game. Onde eu fiz uma manutenção. Eu tirei até a grade frontal. Onde eu vou colocar novamente. E aqui é onde a gente vai fazer a instalação desse gráfico de vídeo. Vamos aqui a permitir que a ND corrente a informação para contribuir com o desenvolvimento do instalador. E vamos clicar aqui para a gente instalar. Já está começando a mexer com o gráfico de vídeo. É sinal que está fazendo a instalação. E lá que ficou mexendo um gráfico de vídeo. Chegou a 97%. 98%. E já já vai finalizar a nossa instalação. Então aqui está pedindo para reiniciar a máquina. Vamos obedecer. Está reiniciando o sistema. Vamos aguardar. Então pessoal. A máquina foi reiniciada. E vamos conferir aqui agora no gerenciador de dispositivo. Como é que ficou a nossa instalação desse gráfico de vídeo original dessa placa. Vamos ver aqui como é que ficou. Então chegamos aqui pessoal. No gerenciador de dispositivo. Onde a gente vai agora conferir aqui o nosso gráfico de vídeo original. Então Radeon RX 550 série. Então esse gráfico de vídeo foi instalado com sucesso. Então pessoal. O nosso canal vai ficando por aqui. Então hoje nós explicamos para você como é que estava o gráfico de vídeo. Nessa placa RX 550. O nosso canal vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Solta o like. E amanhã a gente volta com as dicas, truques e macetes. Foi. Tchau pessoal.